Nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, né? Sempre eu tenho esse pensamento, entrar numa coisa que já vinha acontecendo, que já está acontecendo há 27 anos, inclusive participei, acho que foi do quarto, né? Eu ganhei dois, uma vez eu ganhei com Silas, Silas de Andrade e Eli Silva, depois ganhei o outro Cristalzinho e Eli Silva, e devo ter participado de mais uns dois e não cheguei nem na rabeira, porque não é todo dia que o cachorro atravessa na mesma faixa, mas é um festival simples, mas que exige da pessoa o talento, né? Não é um festival que te exige aí, ah, tem que tocar numa banda, tem que ser uma banda, porque existem festivais, é complicado para você participar, tem que levar a letra de música, não. O Fê Sertão é um festival sertanejo, rústico, mas tem um jurado que vai te orientar de que forma? Vai julgar o quê? A sua capacidade musical e essa junção de voz com violão e instrumento. Então não é difícil, dessa vez o prêmio é o maior prêmio da história. Ô, Guinaldo, as inscrições continuam abertas, o pessoal não precisa ter medo de se inscrever, tem que se inscrever, né? Afinal de contas não tem profissional lá, né? Exatamente, Guinaldo, é isso que a gente queria deixar bem claro. Tem participante que fica meio cismado, meio com medo, mas, ó, para começar, nós, ó, 27ª edição, nós nunca cobramos inscrição e foi sempre portaria aberta. Então é só chegar e cantar, é só participar. É um festival, como ele já disse, um festival simples, bem objetivo, sem confusão, sem nada que atrapalhe o participante. É só chegar e participar. Eu gostaria de dizer também, Brama, que nos dois dias, na sexta, a portaria liberada para todos, né, na sexta-feira, e porque depois das apresentações haverá o baile, né? Eles têm baile depois, na sexta-feira, portaria liberada até meia-noite para todos, e no sábado, do mesmo jeito, portaria liberada para todos, e depois do baile aí vai cobrar uma taxinha lá de bilheteria, mas é coisa simples. São 10 posições. Os primeiros 5, vem 1.500, né, Brama? Exatamente. 1.500, 1.000 reais, é para o segundo lugar. Para o terceiro lugar, 700, para o quarto, 500, para o quinto, 300, e depois tem mais 5 prêmios em dinheiro de 100 reais. Inclusive, todos levam troféus, né? Os troféus estão sendo fabricados pelo Josué.